Se eu desligar aqui o ventilador que os bichos estão a zoar dentro. Pronto. Eu resolvi fazer... Tava na moda, eu esperei sair de moda só pra dizer que sou do contra. Que eu não gosto da moda, né? Que eu sou rocheiro. Mas deixa eu ficar aqui que a luz pega melhor. Que o meu sistema de iluminação aqui é a luz do meu quarto. E a minha câmera é o meu smartphone. Painha. E eu sei o que é que eu tô fazendo. Não é a câmera reversa não. Eu fico olhando pelo espelho. Ver se tá filmando minha cabeça completamente. Porque geralmente eu só filmo minha cabeça. Porque se eu mostrasse meu corpo, né? As meninas iam avançar e eu tenho namorada e tal. Enfim. Eu esperei sair de moda pra fazer um vídeo das 10 coisas mais bizarras ao meu respeito. Que os fãs querem muito saber da minha vida. Porque é muito importante pra todo mundo saber. Das minhas coisas. Porque é importante pra humanidade, né? Então vamos lá. Como eu não tenho corte, eu vou tentar ser breve. Porque eu falo demais e eu não sei mexer. Eu já tentei de tudo, mas eu não consigo editar o diabo do vídeo. Mas vamos lá. Número 1. Eu tenho medo de gafanhoto. Eu não tenho medo de cobra, de escorpião, de aranha. Claro que eu não vou estar pegando, que os bichos são venenosos. Mas eu morro de medo de gafanhoto. Se você estiver passando aqui na minha frente, nem pertinho de mim, eu prefiro que seja uma cobra, um escorpião ou uma aranha, do que um gafanhoto. Eu odeio gafanhoto. Aquilo bicho com certeza não é Deus. Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas o gafanhoto ficou cão. Certeza de focão. Segunda coisa, eu sei cozinhar. Claro, todo gosto de cozinhar, porém, eu não sei a medida de nada. Dá certo. Geralmente, quem come o que eu faço, quem come o que eu faço, gosta. Mas eu não sei a quantidade de sal, quantidade de água, quantidade de nada. Nada que eu consigo, eu sei a quantidade. Eu vou botando, na hora eu sei que é o tanto. Você pode notar também que eu... Você já percebeu que toda vez que eu vou fazer o vídeo, eu estou com uma barra para fazer? Eu não sei porquê. Não é nada planejado, não. Mas quando eu penso em gravar, eu estou de barra. Mas vamos lá. O meu primeiro beijo eu tinha 16 anos e eu fazia 17. Foi engraçado demais. Não vou contar nada. Mas foi engraçado. Tudo na minha vida é engraçado mesmo. 4. Eu só choro de raiva. É. Mas ali você fica com raiva, Leopoldo. Fico. E quando eu choro, quando eu fico com raiva. Não é sempre não, mas é verdade. O 5. Eu nunca dei o primeiro passo com uma menina. Assim, eu nunca... Assim, as vezes que eu namorei, eu fiquei. Não foi muitas, muitas, muitas. Não fui namorador não. Apesar de ser muito gostoso. Não fui namorador não. Mas... É... Eu sempre, assim... Avançava, assim, né? De dar em cima, pedir namoro. Ficar. Depois que eu vi que a menina estava... Estava... Estava querendo também. Senão não ia não. Tem que ir para conquistar, né? Não. Eu sou molo, eu sou bexiga. Eu nunca fui, não. Cadê? Número 6. Eu adoro comer pão. É... O pastel dentro do pão. Isso. Eu gosto de fazer um sanduíche de pastel. Tem quem que acha... Oh, não sei o que. Tem quem que acha normal. Mas eu adoro fazer um sanduíche de pastel. Eu gosto. Eu não gosto de comer só pastel. Eu gosto de comer um sanduíche de pastel. Eu pego o pão e taco o pastel dentro. Número 7. Eu não gosto de nem bebida alcoólica. Ah, você não gosta por quê? Porque é puritano? Por quê? Não. Eu não tenho nada contra a bebida alcoólica. Não acho que seja pecado beber. Eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito religiosa. Mas eu nunca vi nenhuma passagem na Bíblia dizendo que não pode beber. Mas eu simplesmente não bebo porque eu não gosto. Já provei alguns para dizer que eu não gosto e já provei. É lógico. Eu simplesmente não gosto. Nunca gostei de nenhum. Cerveja. Prefiro Coca-Cola. Guaraná. Cajuína. Vamos lá. Número 8. Eu quero provar da carne de todos os animais. Mas tirando o ser humano. Ou qualquer animal que a carne seja ofensiva. Eu quero provar. Ah, vocês têm coragem de comer carne de gato e de cachorro. No dia que vocês quiserem, podem mandar para mim. Preciso enganar dizendo que é carne de porco. Que é carne de vaga. Não, que eu como do mesmo jeito. Vai porque você nem mata os gatos e cachorros. Não, eu não mato as vacas nem o regalinho que eu como. O povo que mata e eu como. Mas, enfim. Onde vocês cozinharem um cachorro aí, um gato, qualquer coisa. Pode mandar para mim. Como na hora. Deixe que seja bem preparado. Bem feito. Não deixem muito salgado porque eu não gosto de comida salgada. É melhor deixar em suco. Porque é só estar um sozinho por cima que resolve. Melhor que salgado. O nono. Eu, quando recebi o meu primeiro salário. Fui trabalhando como professor de flauta. Em 2001, se eu não me engano. Fui realizar o meu grande sonho. Um dos meus grandes sonhos de infância. Eu realizei. Era uma bolsa da Werner. Eu era bolsista. Bolsa de flauta. Saí do banco com a incrível importância de 120 reais. Não sabia o que fazer com tanto dinheiro na minha vida. Mas, eu pensei. Não. Foi o primeiro real. Foi o meu sonho. Foi ali. Acho que se não me engano. Foi na gauchinha. Pedi um daqueles frangos da telazãozinha do cachorro. Pedi um frango todinho. Uma coca-cola. De um litro. Comi todinho. Realizei o meu primeiro sonho. E o décimo. O décimo não escreveu. Esqueci qual é o décimo. Deixa eu ver. O décimo. Ah.